Pensei em te dizer que eu já não me importo mais com o seu julgamento E sua hipocrisia eu cresci olhando o que não devo fazer Eu sou o resultado do que neguei de você, eu não sou objeto, eu sou objetivo Não sou objeto, eu sou Pensei em te dizer que eu já não enxergo mais sua postura séria Tão presa à matéria, cresci cantando o que eu devo fazer E eu tô do seu lado, mas você tem que saber Eu não sou objeto, eu sou objetivo Não sou objeto, eu sou objetivo Não sou objeto, eu sou objetivo Eu não sou objeto, eu sou objetivo Eu estou te dizendo Já não me importo mais